Pessoal, final da corrida da Suhaia 400 Cup, eu conversei com a Gabi algumas vezes durante os dias, né? Você falou que estava se soltando, se sentindo bem com a moto, precisava soltar um pouquinho mais, acertar a entrada e hoje você conseguiu, mesmo com chuva, liderar a corrida e conseguir o passaporte para ir para a Espanha. É, eu estou muito feliz, eu estava tendo dificuldade, faz tempo que eu não andava de 400, a última vez foi na primeira etapa, então eu tive um pouquinho de dificuldade para me acostumar com a moto. Ainda estou tendo um pouco, mas deu tudo certo, consegui virar um bom tempo, então só tenho a agradecer. Tive que ter cabeça, porque eu vim empilhada querendo passar todo mundo que eu larguei em décimo, mas eu falei, não, calma, deu tudo certo, graças a Deus e deu P1. O sobrenome Lewis ali falou mais forte na hora de ter a consistência na corrida ali, né? Pensou como um piloto mesmo, não querendo atacar a qualquer custo, né? É, ter mais calma para chegar inteira no final, tomar uns pontinhos e deu P1, então estou muito feliz. Parabéns, piloto, te vejo na próxima, então. Obrigada. Estou com o Arthur, P2, uma corrida conturbada, né, com o tempo esfriou, choveu e aí teve procedimento de safety. Como que foi no final? Eu estava assistindo no telão ali, vendo que tudo poderia acontecer, né? Como foi essa corrida, né, no finalzinho ali, teve uma penalização e mudou tudo a classificação? Muito emocionante essa corrida, não esperava que fosse assim, tão pegada. Estou retornando esse ano no Superbike, estava três anos parado e estou muito feliz de estar de volta. Categoria nova, o campeonato está crescendo cada vez mais. Foi muito disputada a corrida, larguei na terceira posição, consegui ir para frente na corrida, assumi a liderança. Teve uma hora ali no final da reta que minha moto entrou um falso neutro, acabei saindo fora da pista. Vim buscando, consegui chegar de novo no pelotão da frente. E aí começou aquela garoa, aí o pessoal tirou a mão, consegui, estava chegando, chegando. Aí o piloto que estava na minha frente caiu. Aí logo em seguida que ele caiu, tomei um escorregão também. Já vi que estava no limite ali, não dava para ir mais. Aí eu fui só mantendo ali, deu o procedimento de safety. Fui acompanhando ali os dois primeiros, o piloto que estava em segundo acabou ficando um pouco afoito ali. Fez uma atrapassagem na hora que não poderia. E eu só segurei ali a posição que eu estava, consegui terminar a corrida, sem se machucar e estamos aqui, no lugar do pódio. Parabéns e até a próxima. E a próxima tem um mês para treinar forte, para voltar mais forte ainda. Tem um pouquinho para treinar e vamos melhorar a moto, acertar mais e vamos para cima na próxima. Fé em Deus vai dar tudo certo. Queria agradecer meus patrocinadores, ao Maurício Nogueira, desculpa, Maurício Mendes, da Race 22, meu amigo Davi, da TGF, e todos os meus familiares, meus patrocinadores e apoiadores que fizeram isso estar possível. Parabéns, piloto, e até a próxima, então. Muito obrigado, até a próxima. Conversei com ele já nos bastidores, estava o Martinez, gostou da corrida, P3, você falou do primeiro contato, primeira vez com a moto e já está no pódio. Como é que foi para você essa corrida? Bom, estou muito feliz. Não foi do jeito que eu queria na sexta e no sábado, não consegui treinar na quinta por conta da chuva. Então, acho que o terceiro lugar foi um resultado muito bom. Estou muito feliz comigo, queria agradecer a equipe, o meu pai e minha mãe que fazem de tudo para eu estar aqui. E acho que eu fiz minha parte, agora é treinar mais, se dedicar mais um pouco para quem sabe na próxima buscar o primeiro lugar. Parabéns, piloto, e a próxima daqui é um mês, né? Então tem um mês para treinar. Obrigado, é isso aí, vamos treinar bastante no Cartódulo e ver se na próxima a gente consegue melhor. Parabéns, mano, sucesso, hein? Obrigado. Está com Deus. Vamos juntos. Bom descanso para você aí. Fechou. Foi? Estou com o piloto, foi P1 na Master, Dow, como é que foi essa corrida aí, assim, fortes emoções, a gente viu de tudo ali, né? A pista esfriou, choveu, procedimento de safety e uma categoria que está todo mundo em constante evolução, né? Cara, é verdade, teve de tudo nessa corrida, o pessoal que conseguiu se acertar logo ali na largada, conseguiu andar bem, choveu um pouco, ficou aquela apreensão, dois pilotos caíram. Eu vim só para pontuar, né, graças a Deus, cheguei aqui na sexta-feira, tudo certo, a organização ajudou muito para que eu estivesse aqui, família. E consegui um quinto lugar no geral e um P1 na Master, foi uma surpresa, estou feliz demais, demais, demais. Agradecer muito aí a Techfield que me deu toda a assessoria, a moto para que eu estivesse aqui, foi uma moto emprestada. E só tenho a agradecer a toda a organização do Superbike, cara, e a vocês que cobrem tudo isso aqui para que o pessoal de casa tenha as melhores imagens possíveis. Parabéns, piloto, te vejo na próxima, então. Valeu, pessoal, até mais. Valeu, parabéns, mano. Bom retorno aí.